Olá, bom dia. Os impostos federais sobre o diesel estão zerados a partir de hoje. A medida provisória que voltava com a cobrança perdeu a validade e a Associação de Importadores de Combustíveis espera uma queda de 12 centavos por litro. A polícia investiga o assassinato de três médicos de São Paulo essa madrugada num quiosque de praia no Rio. As vítimas estavam na cidade para um congresso. A queda de um avião de pequeno porte matou duas pessoas e feriu outras duas em Cuiabá. O acidente foi logo depois da decolagem. Oito estados brasileiros enfrentam a pior seca dos últimos 40 anos. No Amazonas, ribeirinhos estão carregando as próprias casas para evitar que elas sejam levadas por deslizamentos de terra. O prêmio Nobel de Literatura divulgado agora de manhã foi para o escritor norueguês Jon Foss, autor de romances, poesias e peças de teatro. E na Libertadores, o Fluminense venceu o Inter de virada e conquistou a vaga na final. Hoje é quinta-feira, 5 de outubro e o Bom Dia Brasil está começando. Três médicos de São Paulo foram assassinados num ataque a tiros essa madrugada na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio de Janeiro. Outro está internado. Eles estavam na cidade para um congresso internacional de ortopedia. A gente vai conversar ao vivo com a Ana Beatriz Lourenço, que está acompanhando esse caso desde cedo. Porque a Delegacia de Homicídios do Rio de Janeiro está fazendo as investigações sobre esse caso que chocou e intrigou muita gente. A gente tem a Ana Beatriz ao vivo para conversar com a gente? A Ana Beatriz vai conversar com a gente daqui a pouquinho. Esses quatro médicos estavam numa mesa nesse quiosque, era mais ou menos uma hora da manhã. Eles tinham saído do hotel onde estavam hospedados e bandidos passaram atirando. A gente vai conversar com o Rodrigo Boccardi. Oi, Rodrigo, bom dia para você. Já, já a Ana Beatriz Lourenço vai trazer mais informações sobre as investigações. Mas esses médicos foram residentes do Hospital das Clínicas da USP e trabalharam no Hospital das Clínicas, não é isso? Isso, Ana Luíza. Um bom dia para você, bom dia a todos. Estive conversando também aqui no Bom Dia São Paulo com as equipes do Rio de Janeiro, trazendo as informações aqui para São Paulo para a gente. Trocamos algumas informações. Agora, é um choque, não só no Rio de Janeiro, mas aqui também. A gente está falando aí de quatro médicos, três de São Paulo e, a princípio, um do estado da Bahia. A gente tem, inclusive, uma foto que mostra esses médicos reunidos ali no mesmo quiosque. Tudo indica que essa foto foi tirada momentos antes ali do ataque. Um deles, inclusive, vestindo uma camisa do time do Bahia, o outro vestindo uma camisa do time do Santos. Vamos ver se aparece a imagem para nós aqui. Aí, a imagem da foto nós temos? Aí, agora sim. Agora sim, está aí, ó. Temos aí, então, a foto. Três morreram e um sobreviveu. Eles estavam neste quiosque na frente do hotel, onde estavam hospedados e onde participariam do congresso de ortopedia. E aí, a informação que chega para nós é que isso que vem, inclusive, da apuração da polícia daqui de São Paulo, que diz o seguinte, que chegaram num carro branco, as informações preliminares dizem que chegaram num carro branco, quatro criminosos, três deles efetuaram os disparos contra os médicos e uma equipe da delegacia de homicídios daqui de São Paulo está indo para o Rio de Janeiro para ajudar nessa apuração. Marcos de Andrade Corsato tinha 62 anos, faria 63 na semana que vem, era médico assistente do grupo de pé e tornozelo do Hospital das Clínicas, membro da Federação Latino-Americana de Medicina e Cirurgia de Perna e Pé, entre outras especializações. Ele morreu na hora. A gente tem também aqui Diogo Ralf Bonfim, de 35 anos, especialista em reconstrução óssea e trabalhava no Hospital Santa Marcelina, aqui na capital paulista. Diego é irmão da deputada federal por São Paulo, Sâmia Bonfim, do PSOL. Chegou a ser socorrido, mas morreu no hospital. Perseu Ribeiro Almeida tinha 33 anos, inclusive fez aniversário anteontem. Perseu era ortopedista e traumatologista, especialista em cirurgia do pé e tornozelo. Como eu disse, todos participariam de um congresso internacional de ortopedia, também morreu na hora. O quarto médico atingido, Daniel Sonion Wendiproença, de 32 anos, é cirurgião ortopédico e membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. Em nota, o Hospital das Clínicas disse que recebeu com consternação a notícia e que estende as condolências aos familiares e amigos. A Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia divulgou nota também de repúdio e pesar, ressaltou a preocupação diante de mais um caso de violência no país. E a Secretaria de Segurança Pública do Estado, como eu disse agora há pouco, está enviando uma equipe da Delegacia de Homicídios daqui para o Rio de Janeiro. A gente segue acompanhando, Ana Luíza. A Delegacia de Homicídios está investigando já esse caso, porque há um estranhamento pelo fato dos bandidos chegarem atirando, não levaram nada. Agora sim a gente está com o contato, Rodrigo, com a Ana Beatriz Lourenço, que está acompanhando esse caso desde cedo. Ana Beatriz, bom dia para você. A gente teve um problema de comunicação mais cedinho, agora sim restabelecida. Conta para a gente o que a polícia já sabe, quais as linhas de investigação, quem está sendo ouvido. Bom dia para você. Oi Ana Luíza, bom dia para você e para todos. A Polícia Civil aqui do Rio está apontando uma linha de investigação de execução, já que os bandidos simplesmente chegaram atirando e não roubaram nada dessas vítimas. Os quatro médicos estavam bem aqui nesse quiosque, na Barra da Tijuca, sentados numa mesa uma hora da manhã, quando tudo aconteceu. As imagens das câmeras aqui do quiosque mostram o momento em que um carro branco parou e três homens armados saíram. Eles ainda voltaram para atirar mais, quando uma das vítimas tentou fugir. De acordo com a perícia, foram pelo menos 20 disparos. Três médicos morreram e o quarto está internado, passando por cirurgia nesse momento. A Polícia Militar fez buscas aqui na região, na zona oeste da cidade do Rio, mas ninguém foi preso. O policiamento foi reforçado, a Polícia Civil fez uma perícia durante a madrugada aqui no quiosque, está ouvindo testemunhas e analisando as imagens das câmeras. Mas não se sabe o que motivou esse crime e nem quem são os autores. O quiosque fica, inclusive, em frente ao hotel, onde os quatro médicos estavam hospedados. Eles eram de São Paulo, vieram aqui para o Rio para um congresso internacional de ortopedia, que já começou, inclusive. Nós conversamos com uma amiga desses médicos. Ela disse que não há nenhum motivo para que eles fossem assassinados. E nós também falamos com uma testemunha que estava bem aqui no quiosque, viu tudo o que aconteceu. Vamos ouvir. Não teve conversa, não teve voz de assalto, nem nada. Simplesmente chegaram e atiraram. E foi muito, muito rápido. Eu senti a atenção de 30 segundos, já tinha acontecido tudo. Simplesmente uma execução. A gente percebeu que não foi um assalto, exatamente. E aí a gente veio embora. Mas ficaram dois ou três elementos ali. Enfim, foi tudo muito rápido e muito assustador. A gente fica apavorado de vir para um evento, um evento importante, um evento mundial. E está todo mundo animado, pensando que vai fazer estudar, crescer, desenvolver a medicina. E a gente acorda com a notícia de que colegas super importantes foram assassinados de forma violenta e injustificada. Impressionante esse caso. A gente vai seguir acompanhando. E qualquer novidade sobre a investigação, a gente vai trazer para vocês aqui no Bom Dia Brasil. Bom, um levantamento obtido com exclusividade pelo G1, mostra que oito estados do norte e do nordeste do Brasil enfrentam a pior seca dos últimos 40 anos. Os estados são esses aqui, olha. Amazonas, Pará, Amapá, Maranhão, Piauí, Bahia, Sergipe e Acre. De acordo com os dados do Centro de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais do Governo Federal, o levantamento levou em conta os registros de chuva desde o início das medições em 1980. No Amazonas, a estiagem afeta a vida de 260 mil pessoas em 60 municípios. E a falta de chuva transformou a paisagem de um dos pontos turísticos mais tradicionais da região norte. Pedras e bancos de areia à mostra. Este é o cenário do ponto onde o Rio Negro se encontra com o Rio Solimões. O encontro das águas, um dos símbolos do turismo do Amazonas, tombado pelo patrimônio histórico, também sofre com a seca. Uma imagem que não lembra em nada o lugar, a 20 quilômetros de Manaus, no período da cheia dos rios. Perto dali, na divisa de Manaus com a região metropolitana, o Rio Negro secou tanto que a água perdeu a coloração natural e em muitos trechos deu lugar aos bancos de areia. Em Manacapuru, a 100 quilômetros da capital, moradores de uma comunidade estão literalmente mudando as casas de lugar para fugir das consequências da seca. No local, é comum acontecer o fenômeno terras caídas, quando o solo, antes coberto pelas águas, perde a estabilidade e desmorona, depois de ficar exposto ao sol no período de estiagem. Em Beruri, famílias de uma comunidade, onde 47 casas desabaram no último sábado, estão recebendo ajuda assistencial do poder público. Uma criança de 7 anos e a irmã de 16 morreram. Dez pessoas ficaram feridas e pelo menos três estão desaparecidas. Desceu muita casa, a minha foi no meio, eu perdi tudo na minha casa. Tudo que eu tinha, só livrei a roupa do corpo mesmo. Ontem, uma comitiva liderada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, sobrevoou as áreas mais atingidas e visitou uma comunidade ribeirinha na região metropolitana. Geraldo Alckmin afirmou que o governo federal vai disponibilizar recursos às prefeituras para suprir as necessidades da população, que hoje sofre com a falta de alimentos, água potável e insumos. Ele afirmou também que haverá investimentos para melhorar a navegabilidade dos rios, que estão com um nível de água muito baixo. Hoje foi dado a ordem de serviço para a dragagem no rio Solimões, oito quilômetros entre Tabatinga e Benjamim Constant, e a obra deve ficar pronta em 30 a 45 dias. O Ministério de Portos e Aeroportos e o DENIT, Ministério dos Transportes, também já está trabalhando para em 15 dias contratar a dragagem no rio Madeira, na região do Tabocal até a Foz do Rio Amazonas, mais 12 quilômetros de dragagem. A estiagem também castiga Rondônia. O rio Madeira passa por uma seca histórica. Por isso, a linha de transmissão conhecida como Linhão do Madeira foi desligada nesta quarta-feira. De acordo com o Operador Nacional do Sistema Elétrico, o objetivo é priorizar o atendimento a Rondônia e Acre. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico autorizou o governo a acionar duas usinas termoelétricas para garantir energia no Acre e em Rondônia. A decisão atende a uma recomendação do Operador Nacional do Sistema Elétrico. Ontem, o diretor-geral do ANS disse que pode desligar uma das quatro usinas hidrelétricas do Amapá por causa do baixo nível dos rios. O planeta teve o mês de setembro mais quente já registrado. Os dados são do Serviço de Mudanças Climáticas do Laboratório Copérnicos, na União Europeia. Cecília Malan, bom dia para você. O que dizem os cientistas, hein? Ana, bom dia, bom dia a todos. Os cientistas alertam que não deveríamos estar quebrando recordes de calor nessa velocidade e atribuem o maior salto em temperatura desde 1940 às mudanças climáticas e também ao fenômeno climático El Ninho, que aquece as águas do Pacífico. Essa combinação elevou a temperatura no mês de setembro em boa parte do planeta, principalmente aqui na Europa durante o verão, mas o Copérnicos também destaca a onda de calor durante a primavera no hemisfério sul, como no Brasil. A temperatura global de janeiro a setembro ficou mais de um grau acima da média pré-industrial. Com isso, 2023 se encaminha para ser o ano mais quente da história, superando os recordes de 2016 e 2020. Essa temperatura elevada tem consequências também na Antártica, onde a cobertura do gelo está no nível mais baixo já registrado. Para os que ainda duvidam dos dados científicos, essa análise foi baseada em bilhões de medições feitas por satélites, navios, aeronaves e estações meteorológicas. E por falar em recordes climáticos, o tufão Koinu atingiu Taiwan com ventos de até 342 km por hora. É a terceira rajada de vento mais forte já registrada no planeta. O Koinu provocou ondas de 7 metros e feriu 300 pessoas. Ana Luísa, impressionante a velocidade dessas rajadas. Obrigada, Cecília. Vamos saber então a previsão do tempo aqui no país. A gente vai falar com o Marcelo Pereira, porque os temporais, né, Marcelo, que antes estavam mais concentrados na região sul, agora já estão avançando aí em direção ao sudeste. Bom dia. Ana Luísa, bom dia para você. Pois é, a passagem daquela frente fria que a gente estava falando ainda ontem aqui é que está provocando essas tempestades, viu, Ana Luísa? Oi, pessoal, bom dia para vocês também. Essa frente fria já passou por Santa Catarina e o Paraná, agora está na altura de São Paulo e está provocando muita chuva por algumas partes do estado. Até o fim do dia, ela se aproxima do Rio de Janeiro e deve provocar temporais em áreas isoladas. No telão, a gente entende o que está acontecendo, essa frente fria segue avançando, carregando bastante chuva, enquanto no sul, o avanço de uma massa de ar frio começa a ajudar a secar e parar um pouco a chuva. Por isso, a área de risco de temporais hoje está valendo entre o Paraná, São Paulo, partes aqui do leste de Minas e na divisa com o Rio de Janeiro. Vamos abrir a janela para Florianópolis? Depois do temporal, hoje chove fraco, dia nublado, inclusive ainda em Santa Catarina, na cidade de Rio Oeste, um homem tentou passar de bicicleta por uma área lagada perto de uma plantação de arroz. As primeiras informações é que ele teria se desequilibrado, caiu e acabou morrendo afogado ontem durante o temporal, infelizmente. Apesar do sol agora de manhã, ainda tem previsão de bastante chuva para Curitiba, aqui para a capital paulista e para o Rio de Janeiro, um pouco menos, chuva mais isolada. Na região norte, calorão e chuva isolada também. Manaus está liderando no calor, logo depois Belém e também Palmas. O centro-oeste e o nordeste também esquentando bastante. Hoje 31 para Brasília, 39 para Teresina, 34 em BH e só 22 em Porto Alegre. Altas temperaturas nos próximos dias em quase todo o Brasil, entre o norte, o centro-oeste, o sudeste e o nordeste, frio no sul por conta das chuvas. Curitiba e Floripa voltam a ter chuva a partir de amanhã, sábado, acumulados bem elevados. Eu me despeço a abunha da janela para Curitiba, tem risco de temporal na capital ao longo do dia e a Defesa Civil Estadual disse que até agora 3.800 pessoas e 13 cidades já foram atingidas pelas chuvas no Estado. Bom dia, Ana Luísa e a todos. Bom dia para você também, Marcelo, obrigada. A seguir, os impostos federais sobre o diesel estão zerados a partir de hoje e o setor espera redução no preço para o motorista. Uma das principais comissões do Senado aprovou numa votação relâmpago um projeto que altera as regras de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Agora 9, 8 horas, perdão, e 47 minutos pelo horário do Brasil. O diesel deve ficar mais barato a partir de hoje. Os impostos federais que incidem sobre o combustível vão ter a alíquota zerada até o fim do ano. Heraldo, bom dia. O Congresso não votou a medida provisória que reestabelecia a cobrança desses impostos, né? Sempre se diz no Parlamento que cabe ao governo cuidar dessas pautas, dessas votações. Bom dia, Ana Luísa Guimarães. Bom dia especialmente a você que está sempre conosco aqui no Bom Dia Brasil. Quando uma medida provisória não é votada a tempo no Congresso, como esta, do Programa de Descontos para Carros Novos, que levou a um aumento de impostos federais sobre o diesel, fica então valendo a regra anterior. No caso, o texto de lei, o texto previsto em lei em maio desse ano, desse ano que estabeleceu a isenção dos impostos até 31 de dezembro, até o dia 31 de dezembro. O repórter Beatriz Pataro tem mais informações dessa redução que pode chegar, espera-se, pode chegar a bomba de combustível. Bom dia, Beatriz. Oi, Heraldo. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, no cálculo dos importadores de combustíveis, a redução deve ser de 12 centavos. Mas isso é uma estimativa, tem que esperar para conferir. O Congresso Nacional não votou a medida provisória que instituiu a cobrança desses tributos como forma de bancar o programa de renovação da frota, aquele que baixou temporariamente os preços dos carros populares. Em nota, a Federação Nacional do Comércio de Combustíveis e Lubrificantes afirmou que espera que as distribuidoras repassem imediatamente a isenção dos impostos. O governo ainda não informou quanto vai deixar de arrecadar entre outubro e dezembro e nem se vai enviar algum outro projeto para recompor a perda de arrecadação, já que a equipe econômica enfrenta dificuldades para equilibrar as contas, reduzindo o déficit primário. Heraldo. Informações de Beatriz Pataro, de Brasília. Vai à sanção presidencial um projeto de lei, já aprovado no Senado, que permite ao governo não cumprir a exigência de pagar o piso da saúde esse ano. Foram 63 votos a favor, apenas dois contra. Com isso, o governo não fica obrigado a destinar 15% da receita corrente para a saúde, cerca de 20 bilhões de reais. Isso permite à equipe econômica pagar uma compensação de 27 bilhões de reais a estados e municípios por perdas sofridas com o teto imposto ao ICMS sobre combustíveis no fim do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ana Luíza. Obrigada, Heraldo. E uma criança e um homem morreram em um acidente de ônibus em Uberlândia, Minas Gerais, essa madrugada. As vítimas ainda não foram identificadas. O ônibus saiu do Piauí na última terça-feira em direção a São Paulo e levava dois motoristas e 46 passageiros. O veículo caiu em uma ribanceira na BR-365 por volta das 3 horas da manhã dessa quinta. Pelo menos 38 vítimas foram levadas para a unidade de saúde de Uberlândia. Duas pessoas morreram em um acidente com um avião no fim da tarde de ontem em um aeroporto particular de Cuiabá. Essas imagens que você vê mostram o avião vindo desgovernado logo depois de decolar e a asa esquerda batendo na pista. Em seguida, o avião se choca contra um hangar que pega fogo. O piloto do avião e um funcionário do aeroporto morreram na hora. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram socorridas. O Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes da Força Aérea Brasileira está acompanhando esse caso. Numa votação relâmpago, a comissão mais importante do Senado aprovou uma mudança na regra de funcionamento do Supremo Tribunal Federal. Heraldo, um tema polêmico votado em 40 segundos. É por onde começa a tramitação de uma propositura, Ana Luísa. A votação no Senado, votação relâmpago, foi na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, que trata de constitucionalidade e técnica legislativa dos projetos. O texto aprovado ontem estabelece um prazo fixo para análise específica de processos em gabinetes de ministras e ministros e determina que decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente para o julgamento dos outros ministros. O presidente do Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, não vê razão para mudanças propostas pela Comissão do Senado. A proposta que mexe com regras do Supremo e de tribunais está pronta para ser votada no plenário do Senado. Mas como altera a Constituição, vai precisar de dois turnos de votação. Depois, outros dois turnos no plenário da Câmara e o apoio de três quintos dos deputados e dos senadores para passar. Ontem, chamou a atenção a rapidez na CCJ do Senado. Em menos de um minuto, sem discussão e simbolicamente, o texto foi aprovado. E muda, entre outros pontos, as seguintes regras. Passam a ser proibidas decisões monocráticas de um único juiz ou ministro que suspenda a eficácia de leis ou de atos dos presidentes da República, do Senado e da Câmara, se afetarem a coletividade. Fica limitada também a amplitude do chamado pedido de vista, quando os ministros pedem mais tempo para analisar o processo. Pela proposta, cada julgamento poderá ter no máximo dois pedidos. E eles têm que ser concedidos para todos os integrantes do tribunal ao mesmo tempo, para evitar interrupções sucessivas no julgamento. O prazo para análise não poderá ultrapassar seis meses no primeiro pedido e três meses no segundo. O presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, disse que não vê razão para mudanças propostas pela Comissão do Senado. Vejo com naturalidade que o debate esteja sendo feito, mas nós participamos desse debate também. E pessoalmente acho que o Supremo, que talvez seja uma das instituições que melhor serviam ao Brasil na preservação da democracia, não está em hora de ser mexida. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, não se manifestou. Ele tem marcada uma reunião para amanhã desta quinta-feira com os líderes dos partidos. Há uma expectativa de que seja discutida uma data para votação em plenário, que é o próximo passo de tramitação da proposta. No fim do ano passado, os próprios ministros e ministras do Supremo Tribunal Federal alteraram o regimento interno da Corte e fixaram um prazo de 90 dias para esses pedidos de vista, de mais tempo para análise, que podem ser concedidos a cada julgador, independentemente de pedidos anteriores. Ficou determinado que decisões individuais urgentes devem ser submetidas imediatamente para o julgamento colegiado dos demais integrantes do Tribunal. No próximo bloco, os 35 anos da Constituição de 88. Os personagens que ajudaram a elaborar o texto ganharam uma homenagem em livro. E o Senado aprova o projeto de lei que cria o mercado de crédito de carbono no Brasil. Agora, 8 horas e 58 minutos pelo horário de Brasil. Hoje a Constituição brasileira completa 35 anos. Autoridades, cidadãos anônimos, profissionais de áreas variadas, muita gente ajudou a construir esse documento tão importante que é a base das nossas leis e um dos pilares da nossa democracia. Alguns desses personagens e suas histórias foram reunidos na série do Jornal Nacional Brasil em Constituição. Agora, o que foi para a tela da TV está reunido em um livro, que chegou recentemente às livrarias, escrito pelos jornalistas que fizeram a série. Existem três dívidas que precisam ser resgatadas perante a nação. A primeira é a constituinte. A segunda é a constituinte. A terceira é a constituinte. O Brasil cortado de uma ponta a outra à procura de cidadãos que fizeram história. Homens e mulheres que lutaram por um país mais justo, com mais igualdade e liberdade. Eu quero saber se nós vamos ter uma constituinte onde o racismo e a discriminação seja considerada crime. Foi uma busca de volta no tempo nos acervos da televisão para contar à nação o quanto milhões de brasileiros ajudaram a escrever a Constituição Brasileira de 1988. Nascia a série histórica do Jornal Nacional O Brasil em Constituição. É interessante que boa parte dos personagens que a gente ouviu, boa parte das pessoas com quem a gente conversou, foram aqueles que a gente chama de constituintes sem mandato. Porque o Congresso estava tão aberto, a sociedade brasileira estava toda lá e todo mundo participava. Então, quem tinha algum pedido a fazer podia chegar até os constituintes. Nós entrevistamos várias pessoas que praticamente escreveram aqueles artigos. Foram 23 episódios divididos entre os temas mais importantes da Carta de 88. Cada um de nós pode frequentar, se quiser frequentar a igreja que escolher, porque a Constituição assegura. Já houve um tempo em que tinha igreja oficial e as pessoas não tinham liberdade de religião. As pessoas podem ler todas as notícias e ver todos os programas na televisão porque existe liberdade de expressão. Já houve um tempo em que o Estado censurava aquilo que podia ser divulgado. As pessoas têm direito ao atendimento no Sistema Único de Saúde, com as suas circunstâncias, mas presente, porque a Constituição assegura. Portanto, foram tempos, apesar das dificuldades, a gente sempre se assusta com as dificuldades do próprio tempo. Mas quando a gente olha em perspectiva, nós obtivemos muitos avanços sobre a Constituição de 88. Uma diversidade de brasileiros passou pelo cenário da série. Autoridades e cidadãos comuns foram importantes para que a Constituição representasse cada um de nós. Aquele período, 87, 88, foram os meses em que os constituintes trabalharam, escrevendo a Constituição, foi um dos momentos mais ricos da política do Brasil. O Congresso sempre cheio de estudantes, de trabalhador, de aposentado, de indígena e as pessoas indo lá levar suas reivindicações, suas sugestões. Os personagens da série foram selecionados em reportagens antigas, num tempo em que faltavam direitos e sobravam lutas. As histórias reais mostradas na tela do Jornal Nacional estão agora também neste livro Brasil em Constituição de 230 páginas, que traz ainda aos bastidores o desafio da equipe de como aproveitar todo o material de centenas de gravações. O livro foi escrito pelos jornalistas Graziella Azevedo, Mônica Barbosa, William Bonner e Pedro Bassan. Um trabalho de três meses de dedicação exclusiva e muitas lembranças que continuam emocionando. Como o encontro com o ex-locutor esportivo Osmar Santos, na reportagem sobre a importância do voto. Ele regia coros do hino nacional durante os comícios das diretas já. O acidente grave em 1994 deixou sequelas. Um, dois, três, quatro, cinco mil. Queremos eleger o presidente do Brasil. Veio para o estúdio e nós projetamos os comícios das diretas para o Osmar Santos. E ali não teve para ninguém, né? Todo mundo chorou, porque foi um momento muito emocionante. O Osmar se via com alegria, com orgulho de ter participado daquilo. Aí eu já fico emocionada de novo. E, nossa, foi lindo demais. Você vê ele levantava a mão e regia aquela multidão e lembrava. Você via que aquele orgulho estava presente na vida dele. Lindo! Então, esse foi um momento, assim, eu já vou passar vergonha, porque vou chorar de novo. É como se o livro de 230 páginas homenageasse os 35 anos da Constituição. Cada brasileiro lembrado aqui representa a luta de um povo para que o país inteiro pudesse se orgulhar da democracia. Foi especial. O nosso objetivo sempre foi esse, mostrar a Constituição na vida das pessoas e como o direito é para todos. A Constituição fala isso, ela começa com isso, né? Todos são iguais perante a lei. O mais bonito é isso, é que é a história da nossa democracia, né? E de como o povo, de fato, participa, né? E como é diferente você viver num regime que é de cima para baixo e de você viver num regime em que todos participam e que todos têm voz, que todos podem bater lá na porta e reclamar seus direitos. Acho que essa é uma das mensagens principais desse livro. A Constituição é um avanço da democracia, democracia que está em constante transformação e, por isso, Miriam Leitão está aqui com a gente hoje. Miriam, bom dia para você. Um dia histórico em que se comemoram os avanços, as garantias que asseguram as conquistas aí de todos nós, todos nós brasileiros. Pois é, é um dia histórico. Aí, o começo, bom dia, Luli, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Brasil, cidadãos e cidadãs brasileiras, brasileiros. Esse é um dia histórico. O Ulisses Guimarães fez um discurso que ninguém esquece, né? E tem um momento, logo no começo, que ele fala assim, chegamos, esperamos a Constituição como um vigia espera a aurora. Mas foi isso, foi porque ele estava marcando um ponto que divide a história do Brasil. A história do Brasil, Ana Luísa, é assim, começa a república como um governo militar, depois vai para um período de oligarquia, quer dizer, um grupo pequeno é que toma o poder, que ocupa o poder, é uma república sem povo. Depois vem a ditadura do Vargas. Depois, entre o fim da ditadura do Vargas e o começo da ditadura militar, passaram-se apenas 19 anos de democracia. A gente teve ali um respiro, Juscelino Kubitschek e tal. E depois vem a ditadura militar e após a ditadura militar, chega então esse momento. Essa geração foi uma geração muito sábia do ponto de vista político, porque eles quiseram marcar essa diferença e fazer uma constituinte realmente aberta. Havia uma ideia de fazer um anteprojeto de sábios e só eles definiriam a Constituição. Mas o Ulisses Guimarães comandou esse processo para que houvesse realmente participação. Não só de todos os constituintes eleitos pelo povo, mas também do próprio povo, que foram enviadas várias sugestões, emendas à Constituição que foram aproveitadas. Então, o Ulisses marca, comanda esse processo e no discurso de 5 de outubro de 88, ele fala o que a gente não pode fazer. E por isso que ele fala, temos ódio e nojo da ditadura. Ele fala o seguinte, conhecemos o caminho maldito, rasgar a Constituição. Então, esse é o caminho maldito. Então, é por isso que ele fala também, traidor da Constituição, é traidor da pátria. Essa Constituição passou por momentos de estresse, um impeachment, mas sempre um estresse, dois momentos de estresse. Mas o grande estresse foi o período que nós acabamos de superar, em 2022. Ficou claro que havia uma conspiração contra a Constituição. Mas o Brasil venceu no final. Ô Miriam, e é bonito da gente perceber que a Constituição está aberta a mudanças, né? A ser aperfeiçoada diante dos avanços da nossa sociedade, mas sem retrocessos. É, a democracia, ela é viva, né? Ela é viva, ela é aberta, ela é aberta a todas as pressões. Mas e o próprio Ulisses falou no discurso, a Constituição não é perfeita, ela mesma o confessa. Quando permite reformas, emendas. Então, é preciso, ela foi, nesse período, ela foi sendo aperfeiçoada e foi sendo mudada. Mas aquilo que o ministro Luiz Roberto Barroso disse, ela criou o SUS, ela estabeleceu o princípio da igualdade, ela estabeleceu o respeito ao meio ambiente, ela estabeleceu o direito dos indígenas. Foi realmente uma grande construção. Outros países, depois de um período autoritário, não fizeram o que o Brasil fez. E erraram. O Chile, por exemplo, não fez a Constituição, está até hoje patinando. Mas nós estamos vendo a cada dia. E, às vezes, tem estresse. Ontem, por exemplo, teve um estresse. Por quê? Em 40 segundos, a gente viu aí a notícia, a CCJ aprovou aquela mudança no Supremo. Aquilo é inconstitucional. Mas, ao longo, a própria Constituição, a própria democracia vai corrigir esse excesso. E ontem foi um dia de excesso no Congresso. Mas é isso, ela é viva. A democracia é viva. A ditadura, só a ditadura é morta. Ela impõe o AI-5 e viva-se naquilo. A democracia, não. Ela tem defeitos, ela tem imperfeições, mas ela pode ser alterada. Ela pode avançar. Ela pode incluir cada vez mais as insatisfações. O democrata é sempre um insatisfeito. Ele quer mais. E é isso que nós temos. Um regime constitucional. República, democrática e constitucional. Desde o dia 5 de outubro de 1988, há 35 anos. Obrigada, Miriam. E, daqui a pouco, o dramaturgo e romancista norueguês John Foster é premiado com o Nobel de Literatura. E o presidente da Ucrânia vai à Espanha em busca de mais ajuda europeia para enfrentar a Rússia. 9 horas, 13 minutos, hora de Brasília. A gente volta já. O prêmio Nobel de Literatura saiu para o romancista e dramaturgo norueguês John Foster. A Cecília Malan tem as informações sobre o anúncio que foi feito agora há pouco, né, Cecília? Isso, Ana. John Foster nasceu em 1959, na costa oeste da Noruega, onde encontrou inspiração para algumas de suas obras, que já foram traduzidas para mais de 50 línguas e abrangem uma variedade de gêneros. Romances, coletâneas de poesia, peças de teatro, ensaios, livros infantis e até traduções. Segundo o Comitê do Nobel, ele levou o prêmio pela sua prosa inovadora, que dá voz ao indizível. Suas peças de teatro rodam o mundo e algumas já foram apresentadas no Brasil, como Inverno e Um Dia no Verão. A escrita de Foss costuma expor a ansiedade humana e sua ambivalência de forma crua e fria. Septologia, composto de sete romances divididos em três volumes, levou cinco anos para ser escrito e é um longo monólogo sem um único ponto final de um artista idoso falando consigo mesmo sobre Deus, arte, identidade, família e a própria vida humana. Desta vez, as casas de apostas acertaram. E Onfoss era um dos mais cotados para receber o prêmio de cerca de cinco milhões de reais. Ana Luiz. Obrigada, Cecília. Depois de um acordo, o Senado aprovou ontem o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. Heraldo, e agricultura e pecuária ficaram fora, né, das novas regras? Parte do acordo político feito no Parlamento. Pelo que ficou estabelecido entre senadores, as empresas que emitem acima de 10 mil toneladas de gases de efeito estufa por ano terão que apresentar relatórios das emissões ao órgão que fará a gestão do mercado de carbono. Como o texto foi aprovado em caráter terminativo na Comissão de Meio Ambiente do Senado, será submetido agora às votações na Câmara dos Deputados. O projeto criou o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissão de Gases de Efeito Estufa. Depois de um acordo com a bancada ruralista, de parlamentares ligados ao setor da produção rural, a agropecuária ficou fora da regulamentação. O mercado de carbono funciona como um sistema de troca, que pode ajudar a reduzir as emissões de gases de efeito estufa que contribuem para o aquecimento do planeta. Para dar um exemplo de como funciona esse mercado, uma empresa que emite menos carbono do que o permitido ganha créditos. Outras empresas ou até países que emitem acima podem comprar esses créditos para compensar as próprias emissões. O presidente da Ucrânia está na Espanha para participar da cúpula da Comunidade Política Europeia, grupo de países europeus criados depois da invasão russa. A gente fala com a Carolina Cimente. Carolina, bom dia para você. O Volodymyr Zelensky quer garantir mais apoio, né? Agora que a ajuda americana está ameaçada aí diante do impasse no Congresso americano. Exatamente, Ana Luíza. Bom dia a você, bom dia a todos. A Câmara dos Deputados aqui nos Estados Unidos está paralisada desde a remoção do presidente depois de um golpe que ele sofreu por deputados do próprio partido, o Partido Republicano. Com isso, o envio de mais ajuda à Ucrânia, que depende da aprovação do Congresso, está em suspenso. Ontem mesmo, o presidente Joe Biden disse que está preocupado com isso, mas que o governo americano vai continuar do lado da Ucrânia. O Comando Central do Exército Americano confirmou o envio de mais 1 milhão e 100 mil balas para a Ucrânia usar no campo de batalha. Essa munição foi confiscada de um navio do Irã em dezembro. Uma pesquisa divulgada hoje mostra que diminuiu o apoio da população americana ao envio de armas à Ucrânia. 41% são a favor, em maio eram 46% e 35% são contra. Hoje, duas pessoas morreram em ataques com drones russos em cidades no sul da Ucrânia. A Ucrânia disse que derrubou 24 dos 29 drones que chegaram lá. Diante dessas incertezas, por aqui, o presidente ucraniano quer garantir mais apoio dos aliados europeus. E por isso, fez questão de comparecer à cúpula da Comunidade Política Europeia, um grupo de 47 países europeus criados no ano passado. Ele disse que o foco é manter a união entre os europeus. Ana. Obrigada, Carolina. Depois do intervalo, a Débora Gares chega com as notícias do esporte. Tem os gols da classificação do Fluminense para a final da Libertadores, depois de vencer o Inter de virada. No vôlei, o Brasil passou pela Ucrânia e segue na briga por uma vaga nas Olimpíadas de Paris. As últimas informações aqui no Bom Dia Brasil, últimas informações sobre as investigações do assassinato dos três médicos de São Paulo na orla do Rio de Janeiro. A gente começa com o Rodrigo Boccardi, que tem informações de São Paulo sobre isso, né, Boccardi? É isso, um caso chocante com alguma relação familiar aí relacionada à política. Aqui, do ponto de vista de São Paulo, uma equipe da Polícia Civil com delegado, investigadores, vai dar apoio nas investigações sobre o crime. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme de Ritch, informou que falou diretamente com o diretor-geral da Polícia do Rio para esse trabalho conjunto. Certamente iremos ter a cobertura sobre isso no decorrer do dia aqui na nossa programação. Uma boa quinta a todos. Aqui no Planalto Central do Brasil, também temos a repercussão dos assassinatos dos médicos do Rio de Janeiro. O presidente Lula publicou há pouco numa rede social que recebeu com tristeza e indignação a notícia, prestou solidariedade às famílias. A deputada Sânia Bonfim, do pessoal de São Paulo, é o deputado Leuwe Braga, do pessoal do Rio de Janeiro. Diz que a Polícia Federal, sob determinação do ministro Flávio Dino, está acompanhando o caso. O ministro da Justiça, Flávio Dino, disse que determinou que a Polícia Federal acompanhe as investigações, considerando que um deles é ligado a dois deputados federais. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também prestou solidariedade à deputada pela perda do irmão. O pessoal manifestou em nota profundo pesar e indignação diante dos assassinatos nos médicos no Rio de Janeiro. Bom dia, bom dia a todos. E a Coreia do Norte desligou o reator no seu principal complexo industrial nuclear, possivelmente, para extrair combustível, para desenvolver armas nucleares, segundo a imprensa da Coreia do Sul. Informações da inteligência do país e dos Estados Unidos indicam que pode ser um sinal de que a Coreia do Norte esteja reprocessando plutônio. O Ministério da Defesa da Coreia do Sul disse que está monitorando a situação. Um bom dia a todos nós. Bom dia a todos vocês. A gente vai seguir acompanhando as investigações desse caso do assassinato dos médicos ao longo do dia na programação do jornalismo da Globo. Para você, uma ótima quinta-feira. Você fica agora com o Encontro com a Patrícia Poeta.